Diante de todo esse momento turbulento que vive o nosso clube do coração, Esporte Clube Vitória, o torcedor, que me envolve é claro, todos os torcedores, vão sempre tentar uma forma, às vezes até desesperada, de achar um culpado ou de querer achar, procurar também uma solução para a gente passar por esse momento difícil. Desde uma SAF, a demissão de um atleta ou de um diretor, ou até escalar um jogador que não vem sendo utilizado. E sobre tudo isso, esses jogadores que não vêm sendo utilizados, a galera sempre fala de Daniel Júnior. Outros também pedem a entrada de Pablo no time titular. Pablo, que é um jovem jogador que veio junto a Jacuipense e ainda não estreou no time, está aí treinando faz tempo já. E a gente vai falar sobre ele no vídeo de hoje, quais são as características desse jogador, por que ele não joga no time, ele está aí só treinando e não tem oportunidades no time. A gente vai falar sobre tudo isso ainda hoje. Mas antes eu preciso me apresentar, para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo rubro negro, que torce para esse time maravilhoso chamado Esporte Clube Vitória. E também eu te peço a moral de que você fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative os sininhos de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro é claro, vamos para o vídeo. Pablo Santos de Alcântara, nascido no dia 3 de 8 de 2003, ele tem 20 anos. É brasileiro, natural de brotas, São Paulo. E tem como posição meia ofensivo e também lateral direito. Ele é destro, tem 1,75m de altura e pesa 70kg. Pablo foi revelado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro e começou a jogar futebol em 2019 com seus 17 anos. Depois foi para Jacuipense em 2022, onde por lá distribuiu boas jogadas jogando pelo Sub-20. Em 2023, Pablo subiu para o time profissional, onde por lá fez 6 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Já em 2023, Pablo foi para o time profissional, onde por lá fez 6 jogos, 3 gols e deu 1 assistência. Chamando a atenção do Vitória, que o pegou por empréstimo em 2024. Pois é, Colossal, Pablo não teve oportunidades com o técnico Léo Condé. Ele chegou para suprir uma das necessidades que o Vitória tinha dessa posição de meia ofensiva. Já que naquela ocasião, o Vitória só tinha Mateuzinho e o recém-chegado, Daniel Júnior, e também o recém-contratado, Jean Mota. Que, na verdade, não tiveram também muitas oportunidades com o ex-técnico. E esses dois aí sempre esteve à frente do jovem Pablo, que chegou de um time com menor expressão que a Jacuipense. Isso às vezes pesa a gente que não sabe dos bastidores, né? Torcedor também, a maioria não sabe dos bastidores. Mas a gente tem que entender que a questão do último clube que você veio importa, sim. Tem muita relevância. O Vitória que já contratou jogadores de times do interior, da Bahia, e que deu certo alguns, que foi, na verdade, a grande minoria, e na maioria não deu certo. Deixa eu lembrar aqui qual foi que deu certo aqui. Talvez Neto Berola. Eu não lembro de muitos jogadores que vieram do interior e deu certo, né? Se vocês puderem lembrar, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Para poder me relembrar tudo isso. Mas eu lembro de muitos que não deram certo. Em especial, o mais recente, que foi o Helder, que veio também da própria Jacuipense, que chegou com boas expectativas por parte da torcida, por conta de ser um sem-travante. A gente, naquele momento, estava passando por um momento turbulento em questão de sem-travância. Tinha treles, que não tinha deslanchado, tinha o próprio Léo Gamalho também, que não vinha fazendo boas partidas. Depois, na Série B, que ele deslanchou e começou a fazer bons jogos. Mas o Helder chegou e, diante de toda a expectativa que foi esperada nele, ele não apresentou um bom futebol aqui no Vitória. Não é à toa que hoje ele não faz parte mais do elenco. E olha que o ex-técnico até gostava de Helder, né? Sempre que podia, utilizava ele. Mas, por conta da sua baixa qualidade técnica, vamos dizer assim, ele não teve sequência aqui no time e hoje não está. Mas a questão de Pabllo, não estou comparando aqui Pabllo com o Helder, tá, gente? Para que vocês não me entendam errado. Só estou falando que Pabllo é um jovem jogador em ascensão. É uma aposta. O Vitória resolveu fazer essa contratação porque viu nele boas características. Eu lembro de um jogo da Copa do Brasil, onde Pabllo estava jogando pela Jacuipense e ele destruiu. Jogou muito bem, mostrou personalidade. E jogando com clubes no cenário nacional também. Então, eu acho que é só questão de tempo para que ele seja testado. Questão de oportunidades também, que envolve muito isso no futebol. E essa questão de Zeca ter ido embora. A gente tem dois laterais de ofício direito também estando ainda em transição, né? Que vieram de lesões. Ele pode ser uma das opções na lateral direita, já que ele também tem por posição jogar de lateral direito. Tudo bem que Leonardo já foi testado no último jogo com a saída do próprio Zeca contra o Botafogo. Leonardo, por ser um jogador mais experimentado, pode estar à frente de Pabllo. Mas ele pode ser uma das alternativas. Mas eu confesso a vocês que eu quero ver Pabllo jogando na sua função de meia. Que diga e repito, hoje tem dois jogadores à frente dele no banco de reservas. Hoje, Pabllo é a terceira opção do banco de reservas como meia atacante. Aquele meia de criação, meia ofensivo. Como você preferir. Então, eu acho ele um bom jogador. Acompanhei o jogador de perto, nos treinamentos. Deu pra ver que ele tem bons artifícios. Vocês estão vendo aí os vídeos que eu estou postando dele aí. Neste vídeo também. As jogadas dele. Claro que a gente não tem que se apegar totalmente a isso. Porque, você sabe, jogada de marketing, de empresário. Pega os melhores lances dos jogadores. Mas a gente não vai saber a fundo como são as características. Mas que eu acho que, na minha opinião, Pabllo deve ter mais oportunidades, sim. E, conhecendo pouco o trabalho de Carpini, acho que ele vai ter mais oportunidades nesse time. Até mais do que ele tinha com o antigo técnico. Porque o antigo técnico priorizava jogadores de meio mais defensivo. Que tinham características defensivas. E Pabllo, apesar de também jogar como lateral direito, ele é um jogador mais ofensivo. Eu espero, sinceramente, que Pabllo tenha oportunidades e que tenha sucesso. Mas também, torcedor, a gente não pode depositar toda a nossa confiança e esperança no jogador de 20 anos. Entendeu? A gente tem que deixar esse processo de maturação. Apoiar o jogador para que ele venha a evoluir jogo após jogo. É por causa disso que a nossa base está defasada. Porque a maioria dos torcedores cobram o jogador da base no time titular. E quando o jogador sobe, não é aquilo tudo que a gente esperava. E os mesmos que pediram, pede para sair, faz tanta coisa com o jogador que acaba desanimando o jovem jogador que está subindo agora. Então a gente não pode depositar toda a nossa confiança em um jovem jogador. Temos que esperar o processo acontecer para que ele evolua. Porque isso pode acabar atrapalhando também a desenvoltura do jogador. Então, eu também quero ver Pablo jogar. Mas eu não quero depositar toda a esperança de que vai melhorar o time na entrada dele. A mesma coisa com o Daniel Júnior, que é um jovem jogador também, porém mais experimentado que Pablo. Eu tenho uma enorme expectativa de que Daniel Júnior vai fazer muita diferença nesses jogos do Vitória. Não só entrando com o segundo tempo. E no meu ponto de vista, eu espero que ele também possa ter oportunidades no time titular. Mas foi todo um processo para que ele tenha essa oportunidade. Ele precisou passar por tudo isso que ele passou, ficar no banco de reservas, para hoje ter mais chances, que acredito que vai ter com o Carpini. A mesma coisa a Pablo. Mas já está na hora dele ser testado. O menino está aí já tem um tempão e nem sequer jogou uma partida. Nem sequer relacionado para os jogos. Eu entendo também a cobrança do torcedor em relação a isso. Mas Pablo, eu espero que assim que ele tiver essa oportunidade de jogar, que ele possa apresentar um bom futebol. Porque é isso que todo torcedor do Vitória espera. E essa é a minha opinião sobre este jovem jogador. Eu quero saber a sua opinião. Aqui, esse é o seu momento. Você acha que Pablo deve ter mais oportunidades no time? Deve ser relacionado? Já vem treinando há um tempão aí? A gente ainda não conhece como é o jogador jogando num jogo oficial, uma Série A. É complicado. É mais difícil. A atmosfera é outra. Então tem que dar uma experiência para o jogador, para ele ir se adaptando. O que é que você acha a respeito? Ou não? Tem que ser relacionado ou não? Está jovem ainda? Está verde? Esse é o seu momento de deixar a sua opinião sobre Pablo, que é o jogador do Vitória. É jovem jogador aí. E o porquê este vídeo está acabando em imagens, mas ele vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais! Tchau, 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 tchau.